Sou a Dora Aleluia Eu sinto Ele aqui Oh, Aleluia Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce e suave Está dizendo assim, filha, eu sou Eu sou a tua saída Quando o inimigo diz É o fim dessa história E quer levar ao desespero O teu coração Deus jamais permitirá Que uma filha dele se dá vitória Ele tem todo o poder E a solução Canta pra tua alma diz Ah, não ceda Aramanda Gaxúria Confia, filha Que a história não Descansa Aramanda Gaxúria Em Cristo Fazendo Assim Meu Deus Oh, Aleluia Tu faz como quer e como quer, Deus Quando tudo Quando tudo enfim parece Até parece Acabado Logo vem o sentimento Deus Será que eu vou perder mais? É Deus Quem dá a última palavra Ele te ama E eu sei Que Ele vai te socorrer A esperança em Cristo Ela é certa E nunca morre Deus Deus não vai deixar você ficar Sofrendo assim Ele tem Tem nas mãos a chave Da tua vitória Não desista, meu amigo Pois não é o fim Não seja Não ceda Agora não Que a história não vai Não vai terminar assim Descansa Em Cristo Fazendo assim Segure na mão dessa irmã Que tá do teu lado E levanta pro céu Aí É Tem renovo aqui Nesta tarde Tem renovo de Deus Aleluia Deus está dizendo Você já chegou Tão longe Pra que parar agora? Pra que desistir? Faz tudo bem Sim Aleluia Eu faço como quero E na hora que quero Não é do teu jeito É do meu jeito Então só adora Então canta pra tua alma E diz Não ceda Não Não ceda agora Não, não, não Que a história não Não vai terminar assim Então descanse Em Cristo Fazendo Você será Muito feliz Fazendo Você será Muito feliz Fazendo assim Você será Você será Não sou eu Sandra Pires Que está te falando Aqui nesta tarde Deus está dizendo Você Será Será Vai ter culto de ação De graça Lá na tua casa Vai ter sim Você Será Será Aleluia Se eu fosse você Eu dava aquele grito De glória a Deus Que você ainda não deu Nesse culto Feliz 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 Feliz